...e cerca de um quilo de cocaína próximo ao presídio do Serrotão. A polícia vai investigar se ela iria jogar o material para dentro da penitenciária ou não, né? Tem um VT na tela, vai. Foi uma ação dos policiais da 4ª Companhia do 2º Batalhão aqui em Campina Grande, no sábado à tarde, na Pracinha do Amor, que fica no Serrotão. Os policiais passavam pelo local quando avistaram duas mulheres. E elas ficaram nervosas ao ver os policiais. Então, houve uma abordagem e uma delas estava transportando cocaína amarrada nas pernas. Ela usou uma fita isolante para colocar um embrulho de cocaína numa perna e noutra. E depois, a polícia também, durante essa abordagem, descobriu que essa mulher estava portando uma pistola 380 e 29 munições. Foi consultado no sistema. A mesma já responde o tráfico de drogas. E a senhora que estava com ela responde a tentativa de homicídio. Uma de Patos e outra de Souza. Conduzimos até a central de polícia. Demos a voz de prisão. Ela foi autuada para o tráfico e para o porte ilegal de arma de fogo. E estamos averiguando, juntamente com a direção do presídio, câmeras, se as mesmas têm essa possibilidade de tentar arremessar essa pistola para o interior do presídio. Estamos ainda checando. Mas as mesmas foram autuadas. E como a mesma não portava documento pessoal, vai ser submetida à audiência de custódia, mas dificilmente ela vai ser liberada. Esse caso lá de Campina Grande, saindo de Campina Grande, um homem foi baleado após assaltar um posto de combustível.